Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou de João Pessoa, eu vim fazer o curso de microscopia, é um curso internacional, é um curso que nos traz uma segurança melhor na avaliação do nosso paciente, é um curso, é um divisor de águas, que nos traz mais experiência, na verdade, a gente consegue desenvolver protocolos de tratamentos mais assertivos, e um curso de microscopia.